Oi gente, essa é uma surpresa que eu preparei para vocês, é o seguinte, fiz alguns personagens temáticos, por exemplo, anos 80, especial reggae, a gente vai trabalhar as mesmas coisas, só que de uma forma mais legal, é um bônus, já está incluído, vocês já estão no curso, eu estou preparando coisas extras, eu sempre falo assim, que eu continuo estudando, e é verdade mesmo, então o que eu preparo para mim, eu vou colocar para vocês de graça, tá? Então, prepare-se, anos 80, reggae, diversas coisas temáticas que a gente vai trabalhar as coisas que a gente já conhece, só que para deixar o exercício mais estimulante, né? Então vai ser assim, por exemplo, anos 80 só começando no maior, ou anos 80 começando sempre em tônicas menores, né, começando no 6, reggae vai ser 1, 2, 1, 4, 1, 5, algumas coisas assim que eu vou preparar, alguns objetivos bem específicos para que a gente continue estudando diariamente. E gente, aquilo que eu falo não é historinha não, eu uso realmente sempre malhando, eu só malho com o personal trainer de percepção harmônica. Então é isso, é um presente, aproveita, valeu!